E começando mais vídeo aí no canal do Fazendeiro, minha tropa Vocês que estão chegando por aqui, agora seja todo muito bem-vindo aqui Porque hoje nós fazemos viajada aí, tropa Destino é a cidade de leste daquele jeito, viu? E tropa, seguinte Nós vai viajar aí, tropa, à noite Isso mesmo, tá por volta das 18h03 Porém, quero mostrar pra vocês aqui A carga, tropa, ó Nosso caminhão E a carga, tropa, ó Só essa carga, tropa Vamos transportar esse vagão de trem, tropa Lembrando, lá vem o caminhão Tá tudo certo aqui já pra viagem, tropa E nós vai tá transportando aqui, ó Acabei saindo ali, ó Vamos tá transportando esse vagão de trem, tropa Ó, também desse vagão de trem, viu? Nosso caminhãozinho, como é que fica? Você tá doidinha, grande, viu? E pesado também, viu, minha tropa Nós vai tá descendo lá, tropa Pra cidade de leste, né? A rota aí das montanhas daquele jeito, né? E vamos tá entrando aqui na interna, tropa Vamos tá ligando o caminhão Que nós tem que viajar aí daquele jeito E antes, tropa, de pegar aí a estrada, né? Vamos tá mostrando pra vocês aqui, ó É uma viagem aí, tropa De 330 km Esse vagão de trem é a nossa carga Que nós vai levar pra lá Passada de leste É 128 toneladas Porém, tropa A renda do trabalho aí é 2.495 euros Nós temos que chegar lá em 5 horas Mas não vai dar pra chegar em 5 horas, tropa Porque tem a serra todinha pra descer Aquela serra lá fica 3 horas brincando Então, estamos com 202 mil euros aqui Estamos nível mestre também, tropa Esperando aí a atualização, né? Pra comprar o caminhão aí da Renault, tropa E ó, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês É esse pneuzinho, tropa Quanto mais você avança, ele avança também E nós tá nível mestre Nível 32 aí Se dá conta, tropa E bora pegar a estrada daquele jeito E lembrando também, tropa Você que não segue no YouTube Segue nós no YouTube Você que não segue aí nas outras plataformas Que é aquela aí, TikTok e GodChoose Já segue nós aí, tropa Porque é muito vídeo por aí também, né? Aquele jeito, só bora Só bora que nós temos que sair com esse vagão daqui, tropa E eu vou tentar acelerar o máximo possível Pra gastar menos horas possível, tropa Porque tem a multa, né? Dependendo o tanto de horas que gastar, tropa Tem a multa da viagem Então, na verdade, é uma multazinha aí, né? Porém, vamos tentar também não causar nenhum acidente, tropa Nessa viagem aí Porque se não, também tem o dano da viagem também, tropa E por aqui tá ventando muito, hein? Você tá doido, hein? Só bora Estamos saindo aqui da cidade de Zurich, tropa Se eu não me engano É por aí, viu? É uma das cidades aí que não tem posto de combustível Então, se você vai fazer a viajada aí no Tranks of Europe 3 pra Zurich Coiado, abaixa esse caminhão Porque não tem posto de combustível, viu, meu tropa? Ó, tá daquele jeito, hein? Tamanho desse vagão, tropa Eita, doido, hein? Olha só, tropa Tamanho desse vagão É muito grande, tropa Porém, nós estamos aí com o caminhão aí Daquele jeito também, né, tropa? O caminhão tá poderoso Então, vai conseguir puxar aí essa carga Praticamente de boa depois de nós embalar Então, freio também, tropa É, o caminhão tá todo ajeitado É, eu já tenho ajeitado o caminhão na oficina, né? Rezão antes da viagem Mas, aquela coisa, né? Tem que tá sempre ligado Você que vai fazer viagem aí com essas cargas muito pesadas Porque, em caso de qualquer coisa Não dá tempo parar na hora que você frear, né? É igual se freia com uma carga de 49 toneladas Freia o caminhão, tropa E para muito rápido Com essa, não Olha só Com essa, não, tropa Essa carga aqui é de 128 toneladas Então, carga aí muito pesada E o trem parou bem no meio E aí, tropa? Eita, doido, hein? Vamos fazer um ultrapassadinho aqui, ó Ixi, carro passou no meio Tá vendo? Olha o carro passando ali do lado, né? Bugou, né, tropa? É, a empresa tá corrigindo, tropa? Esse bug ainda, né? Então, atualização não saiu ainda Quando vinha sair a atualização E aí, tá tudo corrigido aí Daquele jeito O bug do trânsito do jogo Os carros pararam do nada na frente É, muita batida, viu, tropa? Eita, doido, hein? E lembrando também, tropa Eu tô fazendo muitas viagens aí em off É, pra tá É, conseguindo o máximo de euro possível Ela já chegou aí aos duzentos e poucos mil euros Então, dá pra nós comprar aí uns Quinze caminhões ou mais, viu? Daquele jeito Porém, é Eu quero tá lançando um projeto de um No Mercedes E em breve no Scania também, tropa Porém, eu quero esperar a atualização Pra tá pegando aí o novo caminhão da Renault É só chegar, tropa Lembrando, você que não é inscrito No canal do Fazendeiro no YouTube Já se inscreve Porque quando chegar a atualização Já solta um vídeo lá de imediato, tropa Vamos ser praticamente um dos primeiros Pra postar o vídeo aí da atualização Que quando chegar, né? Que ninguém sabe nem quando é que vai vir Mas, é a qualquer momento O bom é isso, tropa É aleatório E quando tiver saído nessa atualização Eu já vou tá informando lá no meu canal do YouTube E vou tá fazendo vários vídeos também, tropa Tanto pra o YouTube Quanto pra os outros canais E olha só a carga Eita, doí A carga tremendo, tropa Vai vendo Não é bom, tropa Acelerar tanto Nessas baixas, né? Com essa Esse vagão de trem Porque Vai começar a jogar Começou a jogar Não segura não, tropa Eu levo o caminhão junto Eita, doido Então, vou até ir dar 18h57 18h57 aí da tarde, tropa Então Aquele jeito, hein? Só bora E a noite vai caindo, hein? Vai vendo, hein? Vai vendo, motorista E taca ali, macho no scanner, tropa Porque Eu tenho que acelerar esse caminhão Porque aquela serra, tropa Das rotas da montanha Ali vai pegar horas Eu padecer aquela serra ali Então É... Dar multa aí é certo, tropa Que eu vou levar a multa Porque é cinco horas, tropa Cinco horas e alguns minutos Pra nós tá fazendo essa Viajada até lá Quando pegar a serra Aí pronto Fechar as cinco horas Na serra, tropa Aí quebra, né? Eita, doido Só bora E outra coisa boa, tropa Dessas cargas pesadas É as curvas Você consegue fazer as curvas Mais de boa Dependendo se não tiver Em 140, né? Porque as cargas Elas são bem pesadas, tropa Então Só joga muito Se for descer E subir Dá o mesmo tempo, tropa Que eu ainda estava saindo Da cidade de Zurich Mas Nessas rotas mais planas É praticamente De boa De levar essas cargas Mais pesadas Aí dá aquele jeito, hein? Eita, doido Só bora E a noite caindo Dá aquele jeito, hein? Pode dar sete e três Aí vem, meu Tropa Esses postos aí Vão cair, hein? Só Eita, doido Eita, doido Deixa eu retornar A câmera aqui, né? Só bora Olha só, minha tropa Vou botar pra interna Senão Antes de ter um Descaminhão fácil Minha tropa No Tik Tok Chegamos aí A 150 No Kawaii Temos com 10.800 E alguma coisa, tropa Quase Cheguei na 10.900 E no E no Na God Show Minha tropa Chegamos aí Vão ter marca aí De 300 seguidores Então, ó Já segue aí Revesadamente Nessas plataformas, tropa Mas Faz muito vídeo Por lá também, viu? Aquele jeito, hein? Só bora Só bora Que eu vou acelerar, hein, tropa Vou acelerar Que eu quero gastar Menos horas possível, hein? Porque aí A multa é mais pequena, né, tropa? Vai vendo, hein? E a Só o Mercedes, tropa É desse daqui O Mercedes que eu quero comprar Porém O modelo vai ser no 8x4, tropa Pra puxar a carga pesada Que nessa carga aqui Esse vagão de trem Não era pra nós estar puxando Esse vagão de trem Nesse Scania Porém Eu vou puxar Nesse Scania, tropa Então, bota pra rodar, né? Caminhão é forte Porém Era pra estar no chassi 8x4 Mas Aguentando Nesse chassi aí, tropa Então não vai puxar Essa carga aí, né? Aquele jeito, hein? A outra A outra O Mercedes, tropa Vai vendo, hein? Esse jogo aqui, minha tropa Quando a empresa botar o modo online Isso vai ficar top, hein? Repetado, hein? E Teremos aí o modo online No Truck Zafferop 3, hein? Aí sim, hein? Vai vendo Outra carga é bem leve, tropa Essa carga desse Scania aí, hein? Essa carga é muito leve, tropa Com menos 16 toneladas aí É muito leve E nós vai como, tropa Acelerando, hein? Eita, doido A pessoa, minha tropa Chegar esses caminhãozinhos também Pra nós poder comprar Seria interessante, né? Vai vendo, hein? Olha só Eita, doido, hein? Depois, minha tropa Vou tentar colocar a marca da Scania ali na frente Do caminhão Tá faltando, hein? Vou tentar colocar, tropa Mas Aquele item, hein? Só bora Só bora que tem que acelerar, hein? É só, tropa Que gigante Esse vagão de trem, hein? Vai vendo, hein? Só bora Outra coisa também, tropa Que eu tô esperando chegar É a opção de ter a contrata de motorista Eu tô com 3 caminhão parado, tropa É 4 caminhão com esse, né? Que eu tô rodando com esse E Tem um Scania, tropa Tem um Volvo E Não, tropa Eu acho que tem um Scania Tem um Volvo Eu acho que é 2 caminhão parado, tropa Não, 3 não 3 eu acho que fecha com isso Que eu tô dirigindo, então 2 caminhão parado, né? Então esperar a opção de tá contratando Motorista chegar também, tropa Pra tá botando vários caminhão pra rodar Não só os 2 caminhão parado Como também, tropa É Outros caminhão pra rodar também Comprar outros caminhão pra botar pra rodar O que, tropa? Tem o caminhão da mano Que é um caminhãozinho aí de 10 mil euros, né? 9 mil euros E Tem um caminhão aí da Scania Que é 10 mil euros, tropa Então É pra comprar muitos caminhão, viu? E botar pra rodar, viu? Pra crescer a empresa É Já temos a opção, porém Ainda não tá funcionando, tropa Mas em breve vai tá, viu? E Isso vai ser muito bom pra poder Colocar todos os caminhões pra rodar, né? Então Vai ser daquele jeito, hein? Só esperando, hein? Outra opção também, tropa É a opção de comprar o trailer Que é o que? Nós vai ter nosso próprio trailer Pra nós fazer nossa própria viagem É Vamos tá comprando um trailer E Vai fazer o conjunto com o caminhão Que nós tem a opção Porém ainda não tá disponível Então Nós Rodar aí com qualquer carga Com vagão de trem Com Com carga aí de cimento, tropa Qualquer carga Pega qualquer uma É A mais cara, né, tropa? E Vai levar pra Fazer aqueles euros, né? Depende do tanto de euros, né, tropa? Então Aquele jeito, hein? É E nessa atualização também, tropa Não sei se vai vir alguma rota nova, mas Se vir é bom, né? Porque Fica daquele jeito Olha a lua Vai vendo, hein? Quase das 8h37 da noite Eita, doido A mais de 130km, tropa Vai vendo, hein? Acelerando aí com vagão de 30h 128 toneladas Se tombar, meu filho Já era, hein? Só bora Olha só essa carga, tropa É 82 toneladas Aquela carga ali 82 toneladas Mas tá puxando Um vagão de trem Que pesa 128 toneladas Então Aquele jeito Aquele jeito, minha tropa Só bora, hein? Segura pra não bater, hein? Eita, doido Gostei de andar muito assim, hein? Quase colado que esse caminhão aqui não, tropa Nem com os carros também É porque Como tá bugado Para do nada, tropa Aí o cara já Bate bem no fundo Daquele jeito, hein? Já dá dano no caminhão, né? É, outra coisa também interessante, tropa Que não tem ainda no jogo Que eu tava reparando É a opção do óleo do motor do caminhão Eu tava reparando aqui no painel E eu tava vendo As opções aí Ih, tropa Também Outra coisa É os pneus do caminhão Ser mais funcional É os pneus estourar, né, tropa? Também divide pressão, né? Divide muito a carreira E ainda não temos aqui nesse jogo Não sei se vai ter, né? Porém A empresa vai trazer muita coisa aqui pra o jogo Então É Fazendo muitas viagens também, tropa Pra Conseguir o máximo de euro possível Porque Já consegue Dependendo do que a empresa trazer Nas futuras atualizações O cara já tá ali com uma Grande empresa Pra manter os caminhões, né? Então Top daquele jeito Só vamos Só vamos Acelerar, hein, tropa? Não pode tombar, hein? Puta doido, hein? Tombar aí dá ruim, né? Volta Dá Nove da noite, hein? Esses BR tem umas Comas fechadas, viu, tropa? Tá bem de boa Pode tombar Esse Esse vagão, né? E, tropa Lembrando também Você que joga aí o Tracks of Europe 3 Eu quero que vocês comente aí Qual nível vocês estão aí no jogo, hein? Porque tem vários níveis É, minha tropa Tem um nível mestre Tem Tem vários níveis, tropa Várias patentes aí no jogo Eu quero ver vocês comentando Vocês que jogam Quero ver vocês comentando aí Quais os níveis que vocês estão aí No Tracks of Europe 3 Que tá daquele jeito, viu? Lembrando Na minha conta antiga, tropa Tem uma conta antiga Que eu perdi a conta Na patente mestre E nessa conta aqui Agora eu tô mestre Então É Deve ter muitas patentes ainda à frente, viu? E eu vou conseguir chegar A maioria dessas patentes, viu? Daquele jeito, hein? Deixa a bola Iluminação desses carros do trânsito É muito boa também, tropa Eita, doido Estamos aí com Meio tanque de combustível Então Vamos acelerar Daquele jeito ainda Posto de combustível À frente, tropa Porém Eu não vou abastecer ainda, não É Qualquer coisa, tropa Abastece lá na serra Das estradas da montanha Tem um posto lá Abastece por lá Esperar que o combustível Vibre até lá, né? Como é uma serra descendo Dá pra Ir de boa, né, tropa? E olha só O posto tá com mim Eita, doido Tem um carro ali pra abastecer, viu? Só uma hora Eu acredito, minha tropa Aqui já tem mais de umas Três horas de viagem, viu? Então Fazer essa viagem aí No mínimo Acredito Numas oito horas aí De viagem Por aí, viu, tropa? Uma viagem que é pra fazer N5 Não é pra fazer N8 Ou mais, viu? Eita, doido Ou mais, minha tropa Os canelhinhos ainda Tá limpos, hein? Tá vendo? Olha só, tropa Eita, doido Eita, doido Só bora Ih, o carro parou Vem um parado, tropa Eita, doido Ai, quebra, hein? Se o cara vier Não vier ligado nesse trânsito O cara já bate Daquele jeito, hein? O que é isso? parou de novo, o ônibus parou de novo, você tá doido lembrando minha tropa, eu quero ver vocês comentando aí também se vocês querem que eu faça live aí no Kawaii ou no Tik Tok que aí tropa, quem sabe eu faça live aí em uma dessas plataformas quero ver vocês comentando aí também, lives aí de Tricks of Op 3 então, aquele jeito, dá pra fazer um bom dinheiro durante a live, né tropa, acelerando aí o scan, vai vendo parou de novo o canião, eita doido parou não, tropa, ele diminuiu a velocidade esse carro do trânsito tá muito bugado todo cuidado é pouco, vai vendo volta aí às 10 da noite provavelmente, tropa, me chegar lá perto das 6 horas aí da manhã na cidade de Leste ainda que ainda é por aí, tropa, é nessa base que ainda acredito que ainda tá um pouco longe, hein vai bem aí tá moncedão tá boa hora vai ultrapassar, tropa ultrapassar aqui a faixa, né deixa eu ver jeito, hein mas já entra ali, tropa Leste, destina aí a Leste já, viu tropa ela não tá pegando a rota, hein, já tá mais perto, né segura respeitar, né, se cair ainda, né sobe deixa eu dar 128 toneladas, vai vendo, tropa você tá doido, hein 128 toneladas, baixo combustível é, talvez dê um pouco ruim, então, pra essa viagem aqui porque não tem mais custo de combustível, não então, vou ter que dar uma boa acelerada e, pra não deixar o caminho aí descendo, né porque, enfim, já tá chegando aí no vermelho, né pra, é, ver, tropa se eu consigo chegar aí no posto de combustível lá na Serra das Estradas da Montanha aí dá pra abastecer daquele jeito, hein então, é, vou torcer, né e vou deixar o caminho aí descer também quando embalar pra não gastar tanto combustível, então tá doido, hein olha só, tropa que carga, hein carga é muito grande, tropa se eu tá doido, hein olha o tamanho dessa carga, tropa é muito grande porém é muito top também, né essas cargas gigantes é, tô nível 31, tropa é que dá conta o bom também é que quando você bate certos níveis tipos mais avançados você consegue pegar algumas viagens que só eram, por exemplo liberadas no nível 29 nível 30 ou 31 então é, todas as cargas aqui eram mais caras nesses níveis agora eu posso pegar porque eu já tô no nível 31 então é, o bom de ser avançado de nível é isso só pra você pegar qualquer carga então isso é top demais, né só bora tem uma curva perigosa ali na frente já vou deixar o caminhão ir ó pra não acelerar tanto não, hein essa curva aqui é muito perigosa, tropa você tá doido você tá doido só bora não sei se o combustível vai dar, tropa chegar até o posto combustível da serra das montanhas das estradas das montanhas, tropa mas eu vou tentar, hein então é, tá doido como é mais descer aí na serra, tropa então dá pra mim descer de boa, né sem consumir combustível então vamos contar com a sorte, viu é, tá doido só bora tá vendo, minha tropa como essas estradas descendo aí já não acelera já deixa o caminhão ir pra economizar combustível então aquele jeito, né aquele jeito, minha tropa só vamos, hein já vamos tá pegando ali, tropa logo mais aqui a rota das estradas da montanha então destina a leste já, né já o destidão, hein tá vendo só bora acelerar pra subir senão não sobe não, hein senão não sobe não porque o suagão é pesado, tropa falta aí das 11 da noite, hein acredito, tropa aqui até as 5 da manhã já vou tá conseguindo chegar lá na cidade de leste, hein acredito ser bem antes do previsto, hein aí é bom, né só bora acredito também, tropa teve alguns danos na carga, então vai ter aí uns imprevistos aí da viagem, né só bora agora é só embalar, tropa aquele jeito, né tem que frear senão não faz, não o suagão joga muito, tropa teve bem devagarzinho carga perigosa, não, tropa e aí essa coroa bem aberta também senão não vou conseguir fazer, tropa só bora olha só, tropa começa a carga e joga, hein eita, doido a carga começou a jogar aí daquele jeito, hein tem que ir bem devagarzinho, tropa senão dá muito ruim olha só que tal doido, hein no asfalto, tropa é mais fácil de dirigir com essa carga, hein quando pega uns trechinhos aqui de baixa, né aí dá ruim, hein tá olhando bem de boa meu combustível tá como, tropa vai vendo ruazinha perigosa, hein por isso, tropa só que essas cargas aqui essas cargas muito pesadas é mais recomendado rodar com os caminhões 8x4, hein então provavelmente já é certo que ia rodar muito fácil dependendo aí o nível do asfalto, né então pelo jeito só bora vamos descer bem de boa vamos descer bem de boa, tropa que carga pesada, hein o que tá doido motorista vamos bater uma thumbzinha por aqui, tropa quero ver se eu vou bater uma thumbzinha por aqui, hein por aí, ó seita doido, hein tá muito pesado, tropa tá muito pesado, né só bora, hein o combustível, metral, opa vai vendo, hein no meio de boa que a carga tá jogando muito, tropa se não sair fora da pista é muito fácil, hein pois o combustível é logo mais ali à frente, tropa, então só bora abastecer aí pois ainda não é minha tropa vamos encher o tanque aí do caminhão porque tá daquele jeito, hein isso aí, tropa 1833 euros o tanque do caminhão tá cheio então partiu descer mais um pouco aí da serra aí destino aí o leste só bora, hein estradas da montanha, hein volta da 1237 vamos chegar bem antes do previsto então bom demais, hein a carga tá um pouco complicada tropa de tá conseguindo controlar, né mas estamos indo só não pode embalar, hein se embalar dá ruim, tropa não tá desligando aqui, tropa o diferencial, hein tá só só tá só tá tá E é isso aí minha tropa Estamos chegando aqui já na cidade de leste E pense em uma viagem Tropa, aqui foi difícil Para descer essa serra aí Que tá doido Carga jogando demais Tá batendo a vizinha aí Daquele jeito e só bora Aquele jeito Chegando aí na cidade de leste Cidade aí da montanha Tropa, das rotas da montanha Tá bora Rota aí das 1h37 Entrando aí na cidade Cê tá doido E é isso aí minha tropa Estamos fechando aqui o nível 32 quase né Foi uma viagem aí de 330 km Teve aí uma pena de dano De 1.342 euros Nós fizemos essa viagem aí em 7 horas e 56 minutos Era uma viagem de 5 horas e alguns minutos Porém, todas as viagens de tropa Independente da distância que esteja Não dá para fazer em 5 horas Destino a cidade de leste Enquanto da serra tem que descer bem devagar Renda total Tivemos aí uma penalidade de tropa Que é a questão às horas Se você atrasar as horas de chegar na cidade Com a carga Cê tem uma multa Nossa viagem era de mais de 12 mil euros Então, teve essa penalidade aí Da multa questão às horas De 3.749 E tá doido Que multa bruta hein tropa Porém Ainda teve uma renda muito boa tropa Foi uma renda aí de 7.405 euros Teve várias Teve vários imprevistos tropa Na viagem a carga começou a jogar muito Dá muito dano também Então É praticamente isso aí mesmo E É isso tropa E lembrando também minha tropa É Pra você que vai viajar a destino a leste É Lembrando tropa Você que vai viajar a destino a leste Com um vagão de trem Cê tem que ir Daquele jeito viu É Esse chassi não é recomendado Pra tá puxando tantas cargas aí Muito pesada né Nós tava com uma carga de 128 toneladas Porém Chassis 8x4 É daquele jeito tropa Pra carga pesada Caminhão é mais bruto Então É isso minha tropa Se vocês curtiram o videozão aí Deixa muito like tropa Compartilhe muito com seus amigos Segue nós Nas plataformas aí Kawaii TikTok Got Shows Muitos vídeos por rolar E Inscreve no canal do Fazendeiro No Youtube Viu tropa Daquele jeito viu E é isso Vou ficando por aqui Até o próximo videozão Valeu É nóis E eu Já fui Parágrafil Tempo Encoff Ah E aí E aí E aí E aí